Olá meninos, hoje vou-vos contar a verdadeira mensagem do Natal, porque isto do Natal é muito bom, é muito bom ter prendinhas, ah pois é, é muito bom estar com a família, pois, embora este ano a coisa esteja mais complicada por causa do Covid, mas é tão bom, não é? E tudo isto porquê? Porque há dois mil e vinte anos, lá muito longe em Belém, nasceu um menino que nos veio dizer uma mensagem muito importante, por isso se ouviu por todo o lado dizer, paz na terra, entre homens de boa vontade. Por isso é que nós temos que ser pessoas de boa vontade e temos que fazer a paz, as paz na escola, paz em casa, paz em todo o lado, com os vizinhos, não é essas paz, gargalhofo, pipinelo, é fazer a paz, fazer a paz é ser muito obediente aos pais, comer a sopa toda, ser muito bonzinho, bem educado, atento na escola, tudo isso, isso é que é fazer a paz, isso é que é fazer Natal. Feliz Natal para vocês! Feliz Natal! Feliz Natal!